E aí galera, meu nome é Janaína, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Ontem foi o nascimento do Dom, ele chegou ao mundo muito lindo, gente, bem gordinho E a Jaque registrou alguns momentos lá no Instagram que eu vou deixar pra vocês Inclusive ela postou foto de como foi a reação do John vendo ele E também ela comentou que eu acho eles muito parecidos, confira aí E aí E aí E aí Agora eu tô podendo falar, quer dizer, mais ou menos, né? Ele falou assim, de se comprar um pouco Mas pode falar, a partir das oito, aí eu tô aqui, gente Aqui, ó, tá minha mãe e Dom no escurinho Coloquei a luz bem baixinha pra ele E aí ela tá fazendo ele arrotar Já arrotou Sei que ela tá procurando ele mais arroto ali, gente, mas foi um arroto alto Tá gostoso? Tá gostoso, Rô? Tá Ai, cara A moça veio aqui me ver, aí ela vai voltar pra poder me levar pro banho Eu ainda não levantei, tô deitada desde aquela hora Que eu cheguei aqui no quarto mesmo Tipo, eu não levantei Só levantou um pouquinho a cabeça Pra eu comer a coisinha líquida que tinha aqui Porque comida, mesmo assim, só amanhã Não é hoje Isso é de forma Gostaram? Deixem embaixo o seu comentário Se inscrevam e atirem o sininho das notificações Beijo